Oi gente, vídeo novo no ar. Bom dia pra mim, começando um vlog aqui pra vocês. Tava com muita saudade de gravar vlog. Tô começando o vlog aqui já com essa cara de sono, mas tá super cedo ainda, são 7 horas da manhã. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha nova rotina. Comentei com vocês em alguns vídeos aqui, vocês pediram pra eu trazer vlog pra vocês. Falando de como tem sido a minha nova rotina agora em 2021. Eu gravei um vídeo aqui no início do ano pra vocês falando sobre o meu diagnóstico. Que eu descobri TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E essa doença, né, essa síndrome se acentuou muito na pandemia. Várias pessoas que conheço próximas também foram diagnosticadas. Pessoas próximas, pessoas que eu sigo na internet. Enfim, eu procurei ajuda, tô me tratando. Mas uma das principais coisas que mudaram na minha rotina foi hábitos que eu tinha. E eu parei de ter e eu adaptei e comecei a ter novos hábitos, novos hobbies, pra poder me ajudar nesse processo. Vou mostrar pra vocês que eu tô com um novo hobby agora, que é pintar, gente. Eu queria muito descobrir um novo hobby. E aí eu vi um vídeo da Nina Secrets falando sobre umas telas, assim, que você compra. Que tem uns pontinhos pra pintar. Vou mostrar e vou explicar melhor pra vocês daqui a pouquinho. E aí, eu estou pintando. Estou pintando o quadro dos Minions. Estou muito empolgada, muito animada. Que eu tenho certeza que eu ia ficar assim, maravilhoso. Só que não. Com vocês a minha rotina. Tudo que eu tenho inserido na minha rotina, que tem me ajudado muito. Eu agora tô fazendo yoga. Tô fazendo exercício físico super regularmente, assim. Antigamente eu fazia. Mas era aquela coisa, que tinha semana que eu ia quatro vezes pra academia. E tinha as outras semanas que eu falava, vai, não vai dar tempo. Correria do dia a dia. Em 2021 eu resolvi olhar muito pra mim, olhar muito pra minha saúde. Minha saúde mental e minha saúde física. Então eu tô priorizando, tô dando prioridade pra exercício físico. Pra cuidar da minha mente mesmo. Acho que... Eu acho não, e é recomendação dos meus médicos, de fazer várias coisas que podem me ajudar. Tem várias coisas que podem ajudar a gente no dia a dia. De tornar a nossa vida mais leve, nosso dia a dia mais leve. E essas coisas que eu vou compartilhar com vocês estão me ajudando bastante. Então se você tá passando por algum momento desse. Procura ajuda e faz coisas no seu dia que te deixam melhor, te deixam mais leve também. Enfim, depois a gente vai conversando aqui. Eu vou compartilhando com vocês. Se vocês quiserem um vídeo mais específico de ansiedade, pra eu falar sobre tudo isso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas sejam muito bem-vindos nesse meu vlog. Tô super animada pra compartilhar com vocês o meu dia. E bora lá! Vocês piscaram e eu apareço aqui assim já. Tá faltando um batonzinho. Mas aquela hora que eu apareci aqui de manhã, dando um bom dia pra vocês. Depois eu corri pro yoga. Porque eu tava já super atrasada. E aí agora eu voltei do yoga já. E vou pintar. Tem alguma obra acontecendo aqui perto. Então ignorem. Mas olha o meu desenho. É dos Minions. E aí, gente. Eu comprei no Mercado Livre. E aí como é que funciona? Ele vem o desenho todo assim. Todo dessa corzinha. E aí você vai pintando de acordo com as cores. Então aqui, por exemplo, é o número 21. Aí eu venho, pego a tinta 21. E pinto essa parte aqui. Eu já pintei bastante coisa. Já tá dando pra ver os Minions aparecendo. Porque antes não dava pra ter noção de nada. De como ia ficar o desenho. Tem algumas coisas que eu não tô 100%. Eu sou muito perfeccionista. Mas essa é a minha luta agora diária. Trabalhar minha ansiedade. Trabalhar meu perfeccionismo. Então eu tô deixando as coisas fluírem, acontecerem. E tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa ficar perfeito, sabe? Gente, vou para o meu segundo café da manhã. E na verdade é meu lanchinho da manhã que eu chamo. Porque eu acordo muito cedo. Faço as coisas. E aí antes de trabalhar eu como um pouquinho. Até pra poder segurar até a hora do almoço ou a fome. E aí normalmente ou eu como castanha ou eu como uma fruta. Ou eu como ovo. Tô afim de comer o ovinho hoje. Eu vou ensinar pra vocês. Vou mostrar como eu faço o melhor ovo mexido. Aquele que fica assim bem cremoso, sabe? O ideal é você ter um queijo parmesãozinho pra colocar. Que ele fica um pouquinho mais cremoso. Mas se você não quiser colocar o queijo. No caso hoje eu não tenho queijo parmesão pra colocar. Vou mostrar pra vocês. E vou dar a dica de como fazer ele ficar assim bem cremosinho. Tô me sentindo especialista de culinária aqui. Mas sério, fica super gostoso. E adicionar sal. Eu não gosto de ovo sem sal. Então eu gosto de bastante salzinho. Não bastante, mas assim. Com sal. E a dica é essa. Não parar de mexer e olhar certinho o ponto do ovo, sabe? Porque se ele passa do ponto. Fica um sabor não muito agradável. E ele fica uma coisa meio... Uma textura meio dura. Antigamente eu fazia muito isso. E agora eu aprendi a fazer o ovo. Então eu estou aqui compartilhando com vocês minhas vivências. Ó, coloquei o azeite aqui. Aí eu vou ligar o fogo bem alto. Vou esperar ele esquentar um pouquinho. E é que do lado eu já deixo as coisas, ó. Deixo o ovo, deixo o sal e o azeite. Porque não pode dar bobeira. Tem que... E aí abaixa o fogo também. A dica, depois que você colocar o ovo, abaixa e vai mexendo sem parar. E voilá! Não está muito bonito, mas eu tiro quando ele está com essa consistência assim mais molinha, sabe? Eu acho que fica mais gostoso, mais cremoso também. Hora do almoço e como está super corrido aqui, a gente pediu comida e vem tudo assim separadinho, ó. Então eu pedi frango grelhado, brócolis e arroz integral. Vou comer agora rapidinho que eu estou super enrolada. Gente, eu fiquei a manhã toda em reunião. Não consegui vlogar muita coisa aqui pra vocês. E eu saí agora morrendo de fome da reunião. Então assim... Eu comi. E é isso. Eu estou aqui agora que minha mãe está vendendo brigadeiros aqui do Rio de Janeiro. Vocês que são aqui do Rio de Janeiro vão lá e procuram no iFood Mima Brigadeiros. Estou aqui dando help pra ela. E vendo algumas coisinhas da loja. E aí estou aqui na minha hora do almoço. Está faltando um pouquinho para acabar. Vou voltar a trabalhar. E eu vou compartilhando um pouquinho mais com vocês. Agora a tarde é super corrido. Então sempre fica assim nessa loucura. Nessa correria de não conseguir gravar muito bem pra vocês. Durante a minha rotina de trabalho mesmo, sabe? O horário de trabalho. Mas tudo que eu consegui vlogar e gravar eu vou compartilhando aqui com vocês. Gente, sumi o dia inteiro. Porque eu estava em trabalho, em reunião o dia inteiro. Agora a gente está saindo de casa. A gente vai passar num shopping antes pra trocar uma coisa. Da Mayara. Uma sandália. E a gente vai comprar açaí. Minha intenção é comprar açaí da Mayara. É trocar a sandália. Porque eu estou com muita vontade de comer açaí. Está muito calor aqui no Rio. Fiz super melhor da seta. Que a Mayara está dirigindo. Está muito calor aqui no Rio. Assim, surreal de calor. Deve estar fazendo uns 40, 45 graus. E eu estou com muita vontade de comer açaí. Eu não gostava de açaí na vida. Descobri isso. Em 2021 eu gosto de açaí. E agora eu quero comer açaí todos os dias. Mas pedir açaí em casa não funciona. Porque ele vem todo derretido. Porque está calor. Então a gente vai comer açaí. Na da playa. Sim. E depois a gente vai treinar. Eu não sei nem por que eu estou indo. Porque eu já fui ontem. Eu estou aqui pensando o que eu vou fazer da vida hoje. Mas tudo bem. Vamos lá. Estou tentando mudar a minha rotina. Fazer exercício físico. Já fiz yoga hoje de manhã. E aí hoje eu vou lá fazer um treino também. Uhul. Pré-treino. De qualidade. Olha o meu estado. Vou mostrar a minha hora que se ela vai me matar. Ai, desligou. Meu estado pós. Sério, tinha muito tempo que eu não ficava assim. Dessa forma. Suando assim. Dessa forma. Especial. Tentei gravar pra vocês. Mostrar um pouquinho do treino aí. Só que é muito correria. Tipo, não dá tempo nem de pensar no que você está fazendo. Que dirá botar pra gravar um negócio, né? Puxa, se quebra-molas não tem roupa em meu vlog toda hora. Mas é isso. Então botando pra casa. Comer light. E aí, gente. Terminando o vídeo aqui no mesmo lugar que eu comecei. Voltei aqui. Estou no mesmo lugar com a mesma camisola. Porque eu sou dessas que repito camisola. E conta aí embaixo também se você é time que repete a camisola ou não. Porque aqui em casa, por exemplo, minha mãe tem um look de dormir a cada dia. No caso, eu tô aqui com a minha camisola de Mean Girls. Meninas malvadas. E vai ser essa camisola aí o resto dos dias. Mas é isso, gente. Acabando esse vídeo aqui com essa cara de acabada. Comecei o vídeo com a olheira. Estou terminando de ver esse vídeo com a olheira. Mas tudo bem. Me conta aí embaixo o que você tá fazendo de diferente. Me conta como tá sendo a sua rotina. Que eu quero saber também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E até lá.